Ele já tá ostentando o beat, porra, ostentando o beat, porra O bicho é o brilho, tá ligado? Só o Mandelão atualizar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar nos talibãs Vai sentar nos talibãs Esse é o momento pra mulher ficar safada 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 Meu piru é de ferro Meu piru é de ferro Esse é o momento pra mulher ficar safada